Representantes de 21 nações se reuniram em Honolulu, no Havaí, para a Reunião de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico de 2011, ou SEAP. Praticantes da meditação Falun Gong realizaram demonstrações em frente ao hotel onde representantes de nações estrangeiras estavam hospedados. O objetivo foi conscientizá-los sobre a situação dos praticantes de Falun Gong na China. Há diversas evidências de que o regime chinês vem perseguindo violentamente o Falun Gong e seus praticantes há mais de 12 anos. Temos pessoas de Taiwan, do Japão, da Coreia, da Califórnia. É realmente maravilhoso todas essas pessoas se juntarem a nós nesta semana. O protesto foi uma tentativa de sensibilizar sobre a perseguição e para que outros governos não sejam mais influenciados pelo Partido Comunista Chinês. O regime comunista chinês tem perseguido o Falun Gong por longo tempo. Certos governos estrangeiros têm sido influenciados pelo regime chinês e perseguido o Falun Gong. Especialmente nos últimos tempos, o governo vietnamita prendeu vários praticantes. Na quinta-feira, 10 de novembro, os tribunais do Vietnã prenderam dois praticantes de Falun Gong vietnamitas por transmitirem programas de rádio para a China continental, denunciando a perseguição à prática espiritual. O Falun Gong tornou-se popular na China nos anos 90, mas após o regime chinês conduzir uma pesquisa mostrando que mais de 70 milhões de chineses estavam praticando seus exercícios de meditação, o Partido Comunista orquestrou uma campanha de repressão sistemática contra os praticantes e seus associados. Observadores apoiaram a manifestação. Acho que todos têm o direito de praticar exercícios e de fazer suas coisas. E se isso promove a tolerância, eu apoio. Essas pessoas estão pedindo liberdade e eles estão pedindo a mesma liberdade que nossos antepassados buscavam quando vieram para a América nos séculos 17 e 18, a liberdade religiosa. O Centro de Informações do Falun Dafa documentou que, até o momento, mais de 3 mil praticantes de Falun Gong morreram sob tortura na China desde o início da repressão pelo regime comunista em 1999. Música 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 Música